Depois de três finais de semana de lockdown aqui no estado de Santa Catarina, os números seguem preocupantes aqui na cidade de Criciúma. Isso porque o número de internações e de casos segue crescendo, para vocês terem uma noção, só nesse final de semana, nove pessoas perderam a vida por conta da Covid-19. Com isso, então, de acordo com informações da Vigilância Epidemiológica, já bateu o número de mais de 300 pessoas que perderam a vida desde o início da pandemia, perderam a vida para a Covid-19. E por isso aí fica o alerta, o pessoal tem que continuar se cuidando, usando máscara, isso que a gente já vem falando exaustivamente ao longo desses últimos meses. Isso porque teve decreto do estado de Santa Catarina restringindo várias atividades aqui no estado e também aqui da cidade de Criciúma, em relação aos supermercados, a outras atividades, para tentar conter esses números que estão cada vez mais subindo, mas, infelizmente, muitas pessoas não respeitam. E isso vai se refletir, então, no número de internações, número do leito de UTIs, que, na verdade, os leitos estão todos ocupados. Inclusive, tem gente na fila esperando por uma vaga. E a Secretaria de Saúde aqui de Criciúma também faz o alerta em relação à procura aqui do centro de triagem, que fica aqui bem próximo ao Hospital São José. Isso porque muita gente tem procurado aqui os serviços do centro de triagem sem ter nenhum tipo de sintoma, ou para saber se já está positivo, ou se já teve algum tipo de contato com o vírus. Então, a orientação é que, realmente, só quem já tenha os sintomas, algum tipo de sintoma, para procurar aqui o centro de triagem. Isso para também evitar aglomeração, né? Que é tudo que o pessoal já vem falando, para que não venha a acontecer, para não ter o contágio maior aí nesses dias. Então, fica essa orientação da vigilância aqui de Criciúma, da Secretaria de Saúde. Atualmente, só que na cidade, o número de pessoas internadas é 246, entre suspeitos e confirmados, né? E já positivados para o coronavírus. E desses, 105 são de pessoas das cidades aqui vizinhas. E, mais uma vez, então, fica o alerta. Isso porque, por exemplo, o Hospital de Retaguarda do Rio Maina, que inaugurou os 10 leitos de UTI na última quarta-feira, sexta-feira já estava 100% ocupado. Então, a situação é preocupante. A maior orientação, nesse momento, é para o pessoal evitar aglomerações. Tem a questão aí das restrições de várias atividades. Isso gera opiniões, né? Opiniões diferentes em relação a isso tudo. Mas o objetivo é fazer com que o pessoal não aglomere. Inclusive, a polícia civil, defesa, polícia militar, defesa civil, vários órgãos estão fiscalizando nesses dias, justamente para evitar aglomerações e impedir que esses números aumentem cada dia mais.